Hello, hello! How are you today? Are you happy? So, let's study! Let's go! Nível 5. Hoje, nós vamos revisar as cores através de um game. Jogo. Repeat. Repita. Game. Game. Ok. Vamos começar, então, o game? Pay attention. Vou resumir aqui para vocês e para os papais, para os daddies and mommies. Outline. Número 1. Believe the color. Acredite na cor. Acredite na cor que você vai ver preenchida e não naquilo que você vai ler. Já, já vocês vão entender. Número 2. Find the color. Encontre a cor. Número 3. My personal rainbow. O meu arco-íris pessoal, ou seja, aquele que eu vou criar, aquele que eu vou fazer de acordo com a minha criatividade. Então, são três jogos aqui que eu quero mostrar para vocês, ok? Fiquei em nível 5. Quero ver todo mundo participando comigo, hein? Então, let's go! Número 1. Believe the color. Roads. Believe the colors. As regras são acredite nas cores, not the words. Não é para acreditar nas palavras. Vamos ver um exemplo? What color is this? Que cor que está aqui dentro desta palavra, nível 5, level 5? Você sabe me dizer? Do you know? What color is this? Yes, it's green. Very good. And this. What color is this? Is it red or yellow? Good job! It's yellow. So, 1, 2, 3. É a nossa vez agora. Start. Vamos começar. What color is this? Green. Guess. What color is this? Orange. Yes. Good job. What color is this? Red. Or pink. Ok. Pink. Very good. 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 Fiz uma pegadinha para ver se vocês estão bem acordados, hein? Let's go. What color is this? Purple. Yes. Very good. Purple. What color is this? Black. Very good. And what color is this again? Qual cor é essa que eu coloquei de novo? Yes. Pink. Good job. Vamos para o segundo jogo. The second game is... The rule is... Find the colors in your classroom. Então, eu vou explicar aqui para vocês que vai ser bem legal a hora que você estiver fazendo essa atividade. Por quê? Você vai poder fazer e parar, pausar, dar um stop no vídeo, né? Enquanto você faz essa atividade. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo. Pay attention to the examples. Find the colors in your classroom. Se nós estivéssemos lá na sala de aula, ia ser assim. A teacher ia falar as colors e vocês iam ter que procurar algum objeto ou alguma coisa que fosse da cor. Example. Green. Vamos supor... Eu ia perguntar para vocês na sala de aula. O que é o objeto que vocês encontrariam da color green? Here. Aqui. A notebook. Um caderno de color green. Agora, como a gente não está pertinho um do outro, eu quero que vocês encontrem aí algo que seja de uma outra cor. Vamos começar? One, two, three. Start. Find something. Encontre alguma coisa. Com a color gray. Repita. Repita. Gray. Cinza. Corre lá pegar. Depois eu quero ver. And now. Find something red. Let's go. Hurry up. That's good. Now, agora, I have changed the color. Eu troquei a cor. Find something orange. Go, 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 go. Yes. Orange. Repeat. Repita. Repita. Orange. And now. Find something green. Green. Repeat. Repita. Green. Vai procurar alguma coisa com a color green. Algum lugar aí. Na sala, no quarto, na cozinha. Bedroom. Living room. Kitchen. I have changed the color. Eu mudei a cor. Find something pink. Repeat. Pink. Very good. And now. The color is white. White. Yes. Find something brown. Repeat. Brown. Brown. Good job. Cansou, né? Descansa um pouquinho. Relax, ok? Pay attention. Sit down. Agora, senta e preste bem atenção no terceiro game e último game dessa manhã, ok? Our funny class, na da nossa aula divertida. Let's go. A regra do game number three. Rainbows are cool. Os arco-íris são muito legais, não são? São legais. Eles são coloridos, vibrantes. Agora, eu quero saber quem sabe me dizer. How many colors are in the rainbow? Quantas cores que existem no arco-íris? Vocês conseguem contar? Eu vou esperar vocês. Ó, eu deixei um rainbow, a big rainbow here, pra vocês contarem how many colors, quantas cores. Vou deixar vocês contando. They have seven colors, sete cores. Nós vimos todas as cores que fazem parte do rainbow nas atividades anteriores. Agora, pay attention. O que a teacher Ellen quer que você faça hoje? Draw your rainbow. Desenhe o seu arco-íris. Calma, a teacher tá mandando pro seu daddy e pra sua mami um modelo de rainbow pra que vocês consigam realizar atividades. Olha os exemplos que eu achei pra vocês bem legais, ó. This activity is so nice to do. It's easy. É muito boa de fazer essa atividade. Ela é fácil. And you can create. E você pode criar. You can make your rainbow for me. Você pode fazer o seu arco-íris do seu jeitinho pra mim. Você pode usar tinta guache. Você pode usar recorte de folhas ou revistas que sejam das cores do rainbow. Ou vocês podem pintar e colar um algodão. Fazendo de conta que é the cloud. As nuvens, certo? Ou vocês podem... Usem a criatividade de vocês. E depois... Opa! Dei um oizinho pra vocês. Show me! Me mostra! Mostra pra mim o seu rainbow, ok? So, good job! Muito bem! Thank you for watching my class. Muito obrigada por assistir a minha aula. Any doubt? Qualquer dúvida? Contact me. This is my email. Ok? Vocês podem entrar em contato comigo. Este é meu email. So, thank you so much. Level 5. Caprichem na atividade do rainbow. Qualquer coisa, conte comigo. See you! Bye, bye!